Vamos lá, pessoal, pra mais uma resenha de um cheiroso toquito, eu falei pra vocês no primeiro vídeo, né? Que eu tinha comprado, acho que quatro ou cinco perfumes, e vocês vão me ver com essa roupa, porque eu vou fazer a resenha de todos hoje. Vamos lá. Eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui fazer resenha de perfume do Boticário. E essa, sim, tá me deixando muito feliz, porque é um perfume que eu gostei muito. Porque não parece esses perfumes comerciais, parece aquele perfume, acho que eu falei besteira, mas parece, sabe aquele perfume de nicho, daquelas casinhas pequenas em Paris? É mais ou menos assim como eu sinto na hora que eu vejo o Boticca 214 do Boticário. Até a caixa dele é diferente, o formato do vidro lembra o Boticário mesmo, porque ele é uma botica. Então, e é assim, um perfume que eu tive uma grata surpresa. Então, se você ficou interessado, deixa aquele gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas e do Miguxo estarão aqui no box de informações. Bora lá começar esse vídeo. Bom, ele é considerado, o 214, ele é o Golden Gardenia, ok? Porque tem outros. Então, hoje eu trouxe o Golden Gardenia. Além de eu ser apaixonado por essa flor, a Gardenia é aquela flor símbolo branca da Chanel. Eu tenho um vaso aqui, perto da minha área aqui, com um pé de Gardenia. Gardenia, ela tem um cheiro maravilhoso, é aquela florzona branca, mas ela tem vermelha, ela tem algumas variedades aí de cores. Mas a que eu mais acho bonita é a branca, porque ela lembra muito a marca da Chanel, né? Eu não tomo aqui pra fazer propaganda da Chanel. Bora lá, voltando pro perfume, Regina. Então, esse aqui é o Golden Gardenia. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, o perfume é a base de Gardenia. Deve ser maravilhoso, e realmente eu tinha toda a razão. Ele é um perfume oriental, floral, feminino. Ele não é um perfume cítrico. Ele não é um perfume muito doce. Ele é um perfume, assim, que na primeira borrifada, você sente uma certa... Um pouquinho do cítrico. Mas, logo em seguida, mas muito logo em seguida, já se dissipa e você vem sentindo aquele clima gostoso de flores. Bom, a primeira borrifada, você vai sentir um pouquinho da pera, do jasmin, da violeta, da gardenia, de um caramelo e uma íris. É o que eu falo. Eu amo perfume que tem íris. Eu sou apaixonada por perfume que tem íris. Tem íris e eu já sei que eu vou gostar. Tem gardenia? Eu já sei que eu vou gostar. Porque são notas que eu acho que deixam um perfume tão feminino, tão, assim, delicioso e tão poderoso. É esse o nome, sabe? Então, na primeira borrifada, você sente essas notas. Não tem uma coisa tão cítrica. Você já entra naquele perfume limpo, com cheiro de banho, que parece que você acabou de sair do banho. Mas ele não é aquele perfume que você sente que você, na evolução dele, vai ficando talcado. Não, não. Por conta da flor, tá? Por conta da íris, do jasmin, da violeta. Talvez quem seja mais sensível com as notas, falar violeta, tal, vai ficar meio talcado. Não, eu não sinto esse talcado nele. Muito pelo contrário. Ele é um perfume fresco. Ele é um perfume gostoso. Parece que você acabou de sair do banho, sabe? Aquela mulher limpa, elegante. É isso que você sente nele. As notas do coração dele. Você vai sentir o Edione, pêssego, gardenia e jasmin. Ou seja, as mesmas flores. Então, é um perfume que ele tá sempre com flor. Sempre te dando a impressão que você tá andando num campo inteirinho com flores. Depois que começou a primavera, ele tá inteirinho florescido. É uma sensação, assim, muito, muito gostosa. Mas muito gostosa. Isso você vai sentir em torno de uma hora e meia, duas horas, tá? Depois as notas de fundo. É o âmbar, baunilha, o heliotrópio, cedro e almíscar. Ah, Regina, você sente muito cedro nele? Não. Eu sinto mais o almíscar. O heliotrópio eu sinto bastante também. É uma nota que eu gosto bastante, o perfume. E o âmbar, a baunilha, eu te falo que ele não é um perfume doce. Então, não é aquela coisa baunilhada. A baunilha aí, ela vem só pra dar uma equilibrada nos aromas. Eu sinto assim, é um perfume floral mesmo, gente. Mas muito floral. E muito gostoso. Pra quem gosta de perfume floral, ele vai se apaixonar. O único senão nesse perfume é que em mim durou, girou em torno de duas horas e meia, três horas, quatro horas. No máximo, ele não durou muito. Ele não fixou muito. E tá calor. Eu tenho a pele oleosa. Eu suo muito. Eu vou experimentar passar um hidratante sem cheiro e depois burrifar ele. Porque eu quero ficar sentindo esse cheiro o tempo inteiro. Porque esse cheiro é muito maravilhoso. Gente, é... Nossa, que cheiro incrível. Ele é delicioso. Delicioso. Vale super a pena. Mas em mim, infelizmente, não fixou muito, tá? Eu sou muito sincera. É o que eu tenho batido na tecla de todas as resenhas que eu tenho trazido pra vocês, gente. É de estar fazendo uma resenha, assim, com bastante verdade pra vocês. Realmente com aquilo que eu senti. Porque eu não tenho parceria com ninguém. Eu não tenho parceria com o Boticário. Eu não tenho parceria com ninguém de que eu trago os perfumes aqui. Eu compro mesmo, porque eu gosto de experimentar. Eu tenho coleção de perfume. Então eu compro pra eu ter na minha coleção e pra vir aqui dar boas dicas de compra pra vocês. Tá? Então, assim, esse é um perfume delicioso. Muito delicioso. Deixa eu só dar uma olhada nele. Ele tem 75ml. E deixa eu ver... Compensão iluminada, sensual... Eu não tô achando se ele é Eau de Parfum, se ele é... Mas eu sei, assim, que ele... Ele é sensacional. Ele é dessa linha nova Botica, do Boticário, tá? É 214 Golden Gardenia. Tem 75ml, tá, gente? Eu paguei, acho que R$139,90, R$149,90, R$159,90. Porque eu comprei um outro... Não, esse foi R$159,90. Porque o Dark Mind, que eu vou fazer resenha pra vocês, eu paguei R$169,90, eu acho. Foi uma coisa assim. Então, é um perfume que tem 75ml, tem um preço ok. Não é nem baratinho, mas também não é carinho. Só que ele vale cada centavo, porque o cheiro dele é maravilhoso. É um perfume, assim, muito gostoso, muito elegante. Você vai estar extremamente perfumada. Não vai... É aquele perfume, assim, que você pode usar num jantar. Você não vai afetar nenhum nariz. Porque tem perfume que é muito forte. E, às vezes, as pessoas falam, Ah, Regina, você indica isso num jantar romântico? Indico. Mas pra um jantar com família, pra um jantar de negócios, às vezes eu não indico esse mesmo perfume. Por quê? Porque você vai atrapalhar o nariz do povo. É um perfume que recende. É um perfume que ele fica projetando muito, durante muitas horas. Então, ele acaba aí desagradando alguns narizes, né? Mas esse aqui, não. Esse aqui você pode se jogar, pode ir num jantar, pode... Enfim. Vai gostar pra caramba de usar esse perfume. Ele é fresco, ele é gostoso, ele é elegante. Ele tem, assim... Eu não acredito que ele seja sensual, tá? Como diz na embalagem. Eu, Regina, não acredito. Porque ele é um perfume muito, assim, primaveril, alegre. Achei delicioso, gente. Muito bom. Não classificaria como perfume sensual. Mas é um perfume extremamente elegante. É um perfume, assim, romântico. É um perfume que você pode usar em diversas ocasiões. Você pode estar usando aí pra trabalhar, pra ir num encontro na hora do almoço, num jantar, num happy hour, pra uma festa de família. Então, o perfume é, assim, usável. Você vai usar aí o verão inteiro, ele, porque ele é pra verão, esse perfume. E na primavera também, tá? No inverno, eu acho que não. Mas pra verão e primavera, verão, ele é super, mega, hiper perfeito, tá bom? E vocês viram que eu já usei bastante ele, inclusive. Mas eu usei bastante, assim, porque eu tenho que ficar repondo, tá? Então, eu... Outro dia, acho que era o quê? Eu tomei banho umas oito e meia da manhã. Daí eu passei ele e tal. Quando foi meio-dia, eu voltei pra casa, eu tive que repassar. E aí, a noite, o Alexandre falou assim, vamos lá na casa do Diego pegar um negócio e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos. Eu lavei o rosto, passei ele de novo, pra poder. Então, quer dizer, num dia, eu acabei dando três borrifadas com ele, tá? Então... Ah, mas é bom demais, gente. Jonei. Então é isso, pessoal. Deixa um gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Compartilha o vídeo. Isso me ajuda pra caramba. O YouTube não está entregando os vídeos. Estão vocês perdendo cinco minutos do seu tempo compartilhando nas suas redes sociais. Facebook, WhatsApp, passando pros amigos. Me ajuda muito e o canal cresce com muita força. Então, assim, eu... Agradeço super a colaboração de vocês. Todas... Se não me seguem no Instagram, me seguem lá. É... Arroba Poderosa 5.0 Oficial e fotógrafo André Sanches. Vou deixar o nome do perfume, tudo direitinho, aqui embaixo no box de informações. Então é isso, pessoal. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.